Autoriza o árbitro chileno, rola a bola no Allianz Parque, vamos nessa! Bola dentro da área, cruzamento de um gol! O toque por baixo da bola, ela sobe demais e se perde a linha de fundo. Scarpa dominou, driblou, passou, vai bater pro gol, passa na cara do gol, passa perto e vai embora. Tocou, escapou, olhou pra área, rápido, pinto, passa na cara do gol! Eu vi na imagem ali o Abel, ele quer jogo, hein? Estou roubando a bola do adversário. Ele abusou um pouquinho ali, depois pediu desculpa, viu que passou um pouco do ponto. Lançamento direto, Scarpa, tentou o domínio, foi pro chão. Bola na área, fechado, cruzamento, ela vai na trave! Dá o bote, ganha, a tuesta, pintou, Rony! Pra trás, ninguém do Palmeiras por ali! Rony, pro cruzamento na área, dividido, olha o gol! Não, não valeu! Falta no goleiro! Pedro Ortiz, atropelado ali! Palmeiras vai pra cima, espalma! Ortiz, consegue cortar! Vai brigar Rony, ganhou! Ganhou! Navarro pelo meio, tentou o passe, é escanteio para o time do Palmeiras! E pra segurar o Rony, como é que faz, hein? Gomes, um pega, pega, primeira trave, desviou! Sobrou na área! E aí, arbitragem marcando a falta do Kusevich. Na linha de fundo, Rony! Pegou o Ortiz! Era o Gustavo Gomes na pequena área. Onde estava ali o zagueiro Gustavo Gomes? Autoriza o árbitro chileno. Alejandro Cabeça na linha de fundo, cruzamento pra trás! Escorregou o jogador do Palmeiras! Boa recuperação! O Zapata também demorou demais! A chance, Navarro, esperou no cruzamento! Toque! Marcos Rocha, Danilo, ajeitou, bateu pro gol! A bola passa por cima! Finaliza ali o Danilo, olha! Olha pra área, de novo no cruzamento, mergulho! Espa! O Ortiz! Aplaude ali o Rony! Menino olhou, preciso no cruzamento! Aí a chance, na área, pintou! Na primeira trave! Consegue recuperar, na linha de fundo, pra dentro da área! Perigoso por ali! Primeira trave, desviou! Olha o gol! Gol! De novo dele, Danilo! Dudu ainda é opção, na frente, pra Veiga, tentou, cortou, por baixo, Rocha! E vai pra cima, pintou, pra fazer! Espaulmou, voltou, pra fora! Não define o time do Palmeiras com o Rony! Contra-ataque do Verdun! Palmeiras se defendendo, pintou na área, chance, o Everton! Ainda o tiro pro gol, a bola passa perigosa também! Pedalou na área, bateu pra fora!